Música Durante os últimos dias a Câmara de Vereadores recebeu alguns projetos de leis. Durante esses últimos dias a Câmara de Vereadores recebeu enormes manifestações dos servidores públicos municipais e de outras áreas, especialmente a área da cultura do município de Blumenau, quando buscaram na Câmara de Vereadores suporte para algumas lutas que não têm, na visão deles, que eles não têm obtido resultado nas negociações que vem fazendo com o Executivo Municipal. Principalmente no que diz respeito ao plano plurianual, que é a lei que nós estamos apreciando na Câmara de Vereadores, a lei que determina as diretrizes para os próximos quatro orçamentos do município de Blumenau, 2014, 15, 16 e 17, e dentro destas diretrizes, tanto o povo da área da cultura como o povo de outras áreas de Blumenau, especialmente os servidores públicos, esperavam ver recepcionada nesta proposta as suas lutas e as suas compreensões. O prefeito Napoleão tinha comprometido, assinado documentos dentro do plano de governo, assinado documentos com os servidores municipais, dizendo que a partir do ano que assumisse o governo, incluiria no PPA um plano de recuperação das perdas dos servidores públicos municipais, que, se não me falha a memória, gira em torno de 29,3% neste momento. E como esta condição não está colocada no PPA, os servidores, através de vários momentos, e por vários momentos estiveram na Câmara de Vereadores, pedindo socorro, mais uma vez, ao Poder Legislativo da cidade de Blumenau, para que o Poder Legislativo interceda junto ao Executivo, interceda junto à legislação, para tentar fazer com que o Executivo apresente um projeto e um plano de recomposição destas perdas. A cidade de Blumenau, por conta disto, os servidores tomaram decisão de fazer paralisações a partir do dia 11, e esta situação ainda não está resolvida. No que diz respeito à Câmara de Vereadores, já tem um encaminhamento feito por nós, vereadores, pelo conjunto dos 15 vereadores. Eu, juntamente com a minha assessoria, elaborei uma emenda para abrir esta possibilidade para os próximos períodos, sem determinar valores, sem determinar percentuais, mas principalmente e especialmente para a garantia dos servidores de que, nas mesas de negociações, ninguém mais vai usar a argumentação de que não existe lei tratando deste assunto, até porque não era necessária esta alteração. No entanto, para a segurança jurídica em Blumenau, estamos propondo esta emenda e esperamos que, depois de aprovada, o prefeito Napoleão, além de sancionar o projeto de lei para os próximos anos, ele busque uma alternativa para recompor as perdas dos servidores. Nós, do Poder Legislativo, esperamos que o prefeito Napoleão e a sua equipe, junto com a comissão de negociação, que foi instituída a partir das negociações deste ano, deste ano, junto com o Sintrasseb, eles consigam resolver este problema, dar uma resposta para Blumenau e que, a partir de agora e para os próximos anos, não tenhamos mais que passar por esses momentos na Câmara de Vereadores. Até porque, no final do governo João Paulo, quem resolveu a última greve foi a Câmara de Vereadores. Havia um dissenso entre o governo e os trabalhadores, a briga estava instalada e a Câmara de Vereadores acabou intervindo, nós, vereadores, acabamos intervindo e encontramos uma solução para aquele momento de impasse que estava a cidade de Blumenau. Além dos nossos trabalhos normais na Câmara de Vereadores, das nossas reuniões terça, da nossa extraordinária na quarta e da nossa reunião na quinta, ainda durante a semana que vem, nossa sessão solene é dia 18 de nove às 19 horas na Câmara de Vereadores, em homenagem à Semana Farropilha. Esta proposição veio para a Câmara de Vereadores e nós entendemos a possibilidade de realizar este momento, até porque é uma forma de, o Poder Legislativo de Blumenau, dar sua contribuição para o caldo cultural que representa a nossa cidade e a nossa região. E este momento, esta proposição e esta alternativa de fazermos a discussão aqui um pouco da cultura gaúcha, da prática gaúcha, é um momento especial para a Câmara de Vereadores e um momento de refletirmos um pouco sobre a Guerra dos Farrapos, o que aconteceu nos idos de 1835 a 1845 e quais os reflexos desta luta do povo brasileiro, da luta do povo brasileiro contra o Império, no que diz respeito à liberdade entre os estados, na liberdade da população, especialmente na luta que foi feita para a libertação dos escravos, já naquele período, quando o povo do Rio Grande tomou um posicionamento diferenciado do que o Império tomava. E fica o convite nosso para que todos possam participar deste momento solene, mas que aquele que puder, além do nosso momento solene, que possa participar das nossas reuniões ordinárias, das nossas reuniões extraordinárias na Câmara de Vereadores. Todos e todas sempre serão bem-vindos.